Olá! Então, imaginando que eu tenha uma caixa d'água do tipo taça, certo? Uma caixa d'água do tipo taça, ela inicia menor, né? E ela aumenta e termina com um comprimento maior, certo? A gente utiliza geralmente esse tipo de caixa quando é necessário um grande volume, certo? Que continue tendo uma pressão, certo? Então, como a maioria da água fica aqui em cima, mesmo que eu utilize boa parte da água, eu ainda tenho uma pressão considerável, certo? Outro motivo é que, tendo a base com um diâmetro pequeno, desde que a carga de vento não seja elevada, eu consigo utilizar chapas mais finas, certo? Se a pressão hidrostática é o principal fator de dimensionamento, quanto menor for o diâmetro, menor vai ser a força na chapa baseada nessa pressão hidrostática. Beleza? E, consequentemente, mais fina a chapa, certo? Mas, então, como que eu faço o desenho desse anel aqui? Bom, os outros anéis é simples, né? Pega uma chapa reta, certo? E calandro ela, né? Então, outra chapa reta aqui, eu calandro ela, junto ela, encontro as pontas e soldo, certo? Porém, essa chapa aqui, ela tem um formato especial, certo? Ela tem que fazer um cone depois de calandrada, certo? Então, para ela fazer o cone, ela tem que ter um corte diferenciado, né? Ela tem que ter um corte em arco, certo? E esse arco tem uma geometria específica, certo? E, se não for feito corretamente, ela não vai ter o formato que eu queria, beleza? Então, como que eu faço para detalhar essa caixa aqui, sem nenhuma matemática especial, exceto regra de três? Bom, primeira coisa, eu venho aqui, né? Posso pegar uma outra cor aqui, e puxo uma linha reta, alinhada com a cor que eu tenho, né? E movo ela para essa ponta, beleza? Faço a mesma coisa do outro lado, certo? Por que eu estou fazendo isso? Para encontrar onde vai ser o eixo do meu arco, do meu círculo, beleza? E expando ele aqui, até encontrar o centro, beleza? Em seguida aqui, eu gero dois círculos, certo? Bem na interseção, um até a parte interna, e um até a parte externa, beleza? Puxo isso aqui, vamos dizer, uns cinco metros para o lado, certo? E puxo uma linha reta, certo? Então, essa é a minha linha reta inicial. Agora, eu vou medir qual é o diâmetro desse arco, certo? Então, esse círculo, né? Esse círculo tem 3,727, certo? Então, eu vou no calculador, ok? E faço o diâmetro que eu tenho, tá? O diâmetro que eu quero, que a parte de cima tenha, então, 1,91, certo? Dividido pelo diâmetro que eu tenho desse círculo, então, 3,727, beleza? 0,5124, tá? O que eu faço com isso? Eu multiplico por 360 graus, certo? E eu sei que agora eu tenho que rotacionar 184,5, tá? Então, eu puxo uma nova linha aqui, certo? E rotaciono isso aqui, 184,5 graus, ok? Em seguida, eu corto essa área aqui, corto essa área aqui, seleciono tudo, E 1, tudo em uma peça apenas, certo? Então, se eu fizer essa peça aqui com chapas e calandrar ela, O resultado vai ser esse cone aqui, beleza? E agora, como que eu detalho esse cone? Bom, primeiro eu digito DIN ARC, certo? Colocar até uma cor vermelha, tá? Pra diferenciar, ok? Dimensionamento de arco, de novo, dimensionamento do arco, beleza? Aqui, posso até puxar um pouquinho mais pra baixo, certo? Em seguida, eu puxo as distâncias do eixo, certo? Então, do eixo até a parte interna, certo? Em seguida, o comprimento total, né? E do eixo até a parte externa, beleza? Então, com essas informações, vai ser possível já detalhar a sua caixa. Também seria interessante se eu desenhasse as chapas necessárias, tá? Então, posso pegar aqui, então, uma chapa de 6 metros por 1,20, tá? Só puxar ela um pouquinho pra cá, certo? Só pra transpassar aqui, posso puxar 2 centímetros, tá? Diminuo ela aqui, não preciso de 6 metros. Se eu tiver 4 metros, já é suficiente, beleza? E aqui em cima, eu vou ter que ter outra chapa, beleza? Nesse tipo de peça, acaba tendo um aproveitamento muito baixo, certo? Isso aqui é normal, por ser um formato fora do padrão, certo? Essas chapas, posso detalhar em transparente, certo? Também seria interessante comprar essas chapas já com tamanho mais fácil de ser aproveitado, certo? Mas, o detalhamento é esse, ok? Eu apenas puxo as linhas e daqui eu gero círculos, certo? Através disso, eu já faço o CAD dimensionar toda a geometria que poderia ser feita manualmente, mas que não tem necessidade, beleza? Então, é isso. Até a próxima!